Fala galera, tudo bem com vocês aqui, quem fala é o Gavimaster e bom, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje estamos aqui para ensinar um glitch que te deixa praticamente invencível no Pig. Ai por que player? Ai vai ser bem mais difícil de explicar. Tá, mas ok, vamos lá, eu vou esperar a partida começar, lá vamos nós. Eu ia pausar aqui o vídeo, mas não vai adiantar de nada. Ai é a casa, é a casa, é na casa, justamente na casa, tipo assim, apenas na casa que esse glitch tem, ok, que tem esse glitch. Mas é uma maneira de tu ficar totalmente invencível, tipo assim, a Pig não consegue te pegar. Primeiro tu vai no banheiro ou no lugar que estiver, mas muito provavelmente vai estar no banheiro. Pega a madeira, mas, ó, tem dois lugares prováveis da madeira estar. Ou ela está no banheiro, ou provavelmente, Eu não sei, na real, se eu não me engano, ou ela está no banheiro ou ali. Tem que primeiro achar, de qualquer forma. Tá, ó, aqui ó, a madeira fica aqui também, tinha me esquecido. Caramba, mas a madeira estava muito camuflada ali, velho. Por favor, que eu não dê de cara com o Pig. O que é isso? Aquele bicho ali, o que que era? Tá. Ó, gente. Façam o seguinte. Tentem despistar a Pig, subam aqui, botem a madeira e venham até essa sala aqui, ok? Ó. Aí vocês vão... Sabe esse traço da janela? Venham até aqui. Fiquem basicamente de frente pra ele, ok? Com o mouse ali, ó, nele. Fiquem em terceira pessoa. Virem a câmera. E agora vão aproximando. Tcharam. Vai lá, tentem sair. Ó, é... Vai um pouquinho de prática com isso daqui também. E eu já sou pró nisso. Então é só clicar aqui e aproximar. Nossa. Tá, mas pelo menos uma hora a gente consegue, ok? Ó. Três, dois, um e já. Caramba, velho, que raiva. Pera aí. Quando eu conseguir, eu volto. Ahn... Tá... Bom... Mais uma tentativa. Agora. Pera aí que agora eu consegui. Aê, rapaz. Agora eu consegui... Agora vocês estão basicamente... Fora da casa, ok? Vocês estão completamente fora da casa. Tem também como vocês fazerem várias brincadeiras aqui fora. Os amigos vão fazer isso daqui e girar. Tem como vocês virem aqui embaixo e ficarem se abusando ali, ó. Com os quadros. E ali, ó. Ali é o pátio. Aqui também. Nunca vão aqui nessas gramas, ok? Essas gramas são do mal. Ah, tá. Não tem como passar. Ó, vocês podem ir se divertindo aqui, ó. Ó, aqui tem um lugar que eu não aconselhava vocês aí. Depois eu vou aqui, ó. Eu ainda não testei nada. Basicamente nada. Mas essa daqui é a casa por fora, velho. Ó, também tem. Olha só, gente. Olha que top. Olha ela ali embaixo, ó. Aí fica a nossa sombra ali embaixo, ó. Ai, ela quitou. Ok. Ó, gente. Aí vocês ficam sobrevivendo, baradabiri. Mas isso é um negócio pra vocês não morrerem de jeito nenhum. Ok? Agora a gente vai tentar sair daqui. Pera aí. Tcharam! Aqui, ó. Tem um lugar aqui, ó. Tem esse carro da polícia, ó. Ó, legal que não tem nada aqui dentro, velho. Caramba, mas tem como explorar a rua aqui. Será que por aqui também tem outros mapas? Ó, velho. Vamos explorando. Bem que eu vi que tava aparecendo algumas estrelas ali dentro, velho. Mas é esse o tutorial, ok? Vocês não morrem de jeito nenhum se vocês ficarem ali na casa. Ah, tá. Isso daí é uma esquinha. Eu não sabia, velho. Tá bom, mas, gente. Esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ajudar bastante vocês, ok? Pra vocês voltarem, é só vocês irem ali na janela de novo. E fazer o mesmo glitch. Ou tentar em qualquer outra janela. Que já funciona, ok? Também deve ter algum outro jeito de voltar. Mas agora eu não vou saber. Se vocês quiserem um tutorial. De como sobreviver em outros mapas. Vamos ver. Esse vídeo aqui tem que bater... 40 likes, ok? O último vídeo de Pig bateu mil visualizações. Eu não tô nem acreditando nisso. E 100 likes. Cês tão de brincadeira, viu? Então, se esse vídeo bater 40 likes. Eu faço um tutorialzinho. Em outros mapas de como bugar. E sobreviver sem parar, ok? Um bom dia pra vocês. Bye, bye. Fui. Assista outros vídeos do canal. Se inscrevam. E bye.